Música Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? E aí, galera do Minha Vida Liberada, somos Funalive e está começando mais um álcool! E hoje eu vou fazer um drink muito louco aqui em casa. Tô aqui no fim de semana, calor, sol, muita alegria, muita diversão, muita descontração, muito tubiduba. Então, hoje eu vou fazer aqui a saqueirinha de pitaya, meu brother. Então, roda a vinheta aí e vambora! Música Música Muita gente já está fazendo drinks com essa fruta maravilhosa. A pitaya é uma fruta cara pra caralho, mas que é muito gostosa. A galera gourmet está curtindo pra caralho, está usando em várias receitas. Então, eu consegui aí, juntei três meses de salário e consegui comprar uma pitaya pra fazer esse drink maravilhoso. Hoje nós vamos fazer aqui a saqueirinha de pitaya, vamos usar o saque, porque é uma bebida mais suave e tal. E vamos ver se esse drink vai ficar bom. Eu ainda não fiz. Vamos testar hoje aqui a receita e se ficar bom, eu vou ser sincero e vou falar pra vocês, assim como eu estou falando que essa fruta é cara pra caralho. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser matar o meu vizinho que está fazendo barulho pra caralho. Está foda. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar essa pitaya ao meio e tirar metade da polpa e colocar no copo pra gente macerar ela. Vamos lá. Agora! O carro da pamonha está passando aqui. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonha. Mas vamos lá, começando. Vamos lá continuar. Já cortei aqui a nossa fruta, coloquei no nosso copo, coloquei metade da pitaya. Agora eu vou macerar a pitaya com duas colheres de açúcar. Maceramos a pitaya com açúcar. Agora eu vou colocar na coqueteleira e também vou colocar um pouquinho de gelo pra depois colocar o nosso delicioso saquinha. Vou colocar 150 ml de saquê. E agora vamos bater o nosso drink. Batemos o nosso drink, ele já está pronto. Agora eu vou servir no nosso copo. Eu peguei a outra metade da pitaya, fiz uma frutinha aqui, cortei em meia lua pra fazer uma decoração maneira. E agora é só servir. E agora é só servir no copo. O nosso drink ficou pronto. Dá uma olhada aí e veja como ele ficou, meu brother. A nossa saquinha de pitaya é fruta. Se ela ficou pronta, agora a gente vai provar e vamos ver se ela ficou boa também, meu brother. Vamos lá. Que delícia! Dança da comoração! Mano do céu! Que delícia de drink! Ficou muito bom, de verdade. Sério. Você sente a fruta e sente o saquezinho vindo ali, ó. Mano, ele ficou muito gostoso. Faça na sua casa que você não vai se arrepender. Ó. Se você não gostar tanto do saque, você pode até diminuir um pouco. Mas ele ficou muito bom. A fruta ficou muito gostosa. A fruta pitaya em si, além de cara, é muito gostosa. Mas vale muito a pena. Com certeza você não vai se arrepender. A nota alcoólica desse drink é uma nota 5. Porque a caipirinha, ele ficou bem equilibrado. Não ficou muito forte. E drink com saque, você sabe como é. É muito fácil de beber. Não é nada que queime muito a sua língua. Beleza? Então é isso. Não se esqueça de visitar o Bebida Liberada. Se inscrever no canal. Deixar o seu like. Compartilhar o vídeo com os seus brothers. E se postar a foto em alguma rede social. Use a hashtag Bebida Liberada pra gente curtir. Pra gente dar reposto. Pra gente compartilhar. E pra gente ficar feliz juntos, meus brothers. Não se esqueça também. Toda segunda-feira nós temos o Al Culinária. As quartas-feiras, o Truques de Bar e Drinks de Nitro. E sexta-feiras, o grande e maravilhoso, o Al Culinária. Cacildes.